E aí galera do YouTube, beleza? Hoje é aqui mais uma vez, Valor Luz Colossal, estou aqui com um vídeo de unboxing, então vamos nessa pessoal, eu quero mostrar o meu PC novo pra vocês, bora! É um sample, eu não sei muito de campadores, só estou fazendo unboxing, não vou mostrar nada, só vou tirar e mostrar pra vocês E aí galera, vamos abrir aqui e tirar a foto E aí E aí E E Ah Nossé Néx Ah Vá, Vá Vamos lá Eu e o Neto Maia Vocês estão vendo ali Ele está indo Lá Está indo Ficando um pecado normal Depois eu mostro certinho para vocês Vamos Continuando A minha tela está desligando Sozinha Assim Manual Vou colocar a sua A sua A sua A sua A sua Vai na Bom Tá O Malde Em Genius É bem normal mesmo Não quero Não quero a rede, tem tudo mais de... tem tudo mais de... tem tudo mais de a rede, e a gente vai puxar para a rede aqui, tem cuidado aqui, não está falando, e aqui tá, esse é o meu esse é o novo, tem o maior exercício de exercício 770, eu estou... bem, e aí, pessoal, vai ter que mostrar para vocês, então, espero que tenham gostado, inscreva-se aqui no canal, que eu estou fazendo um texto, e esse é o link, favorito, esse aí, valeu, falou, fui! aparecer com saló e aí eu Legenda Adriana Zanotto